Então, vamos fazer uma kafta com um baba ganoush. Nossa Senhora. Só que o baba ganoush vai ser um pouco diferente. Em vez de ser de berinjela, ele vai ser de... Giló? Giló. Ok, primeiro passo. Ajuda aí, Batista. Vamos fatiar esse giló. Assim, fatia mais ou menos de um centímetro. Já usou isso aqui? Já, já usei. Tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Pode fatiar então. Deixa ver como que se maneja faca. Eu vou botar esse giló num bolo. E aí vem, Hugo, o que a gente chama de pulo do gato. Pulo do gato. Posso botar nesse maio aqui? É melhor. É um momento especial para tirar esse amargo. O que que eu faço para isso? É simples, é muito simples. Colocar sal em cima do giló. Uma, diria, uma desidratação. Você vai ver daqui a dois minutos ele vai começar a suar. Vamos deixar ele do lado. A gente pode começar a preparar a nossa kafta. Show. Batista, vai mexendo aí com tuas mães de chef. Mistura bem. A gente vai colocar aqui dentro cebola. Aqui é importante a gente picar o mais fino que a gente puder. Então olha, você corta verticalmente, assim. Depois, horizontal. E volta para o vertical. Meia cebola é suficiente. Então precisa masquer isso. Ok, botei cebola. Botei as carnes. Agora vou botar o limão. Bem pouquinho. Deixa ver o giló, Batista. Vou dar um tempo aí. Olha como ele soa. Bota a mão aí. Viu? Incrível, hein? Você até que molhou ele. É. Dá uma lavada, Batista. Vou colocar minha frigidaire aqui. Azeite. Frigidaire bem quente, como você tá vendo. Cuidado que tem água, então tem um risco de pegar fogo aí, tá? Pimenta de mousse. Goste de pimenta? Muito. Então posso botar bastante? Pode botar bastante. Então vamos lá. Pimenta com semente e tudo. Quero botar um pouco menos violenta, você tira a semente. Aham. Alho. Fininho. Não precisa muito finão, porque a gente vai bater tudo, mas... Vai. Pimenta de mouinho, vai. Tá bom. Deixa tostar mais um pouquinho. Vamos aqui de volta. Eu preciso de hortelã. Vamos retirar as folhinhas de hortelã? Vamos. Ajuda aí, Hugo. Vou botar bastante hortelã aí. Tá bom. Vou botar também... Salsa. Cointre. Pronto. Voilà, erva aqui dentro. Sal. Pimenta do reino. Ok, então a gente botou tudo agora. Batista, é sua hora. De musculação, de ginástica. Dá uma forcinha, Batista. E vai, vai, vai. Massagem. Eita. Homogêneo. Vamos aqui, a gente. Vou colocar aí dentro agora... Mela. Isso vai ajudar a caramelizar o giló. Vou botar isso aqui, que eu não sei se você conhece. É uma pasta de gingilim. Muito usada na culinária, muito usada na culinária. Árabe. É terrine. Terrine, isso. Água, se chama de glacê, para cozinhar um pouco mais o giló. E agora, vamos na parte mais difícil, que a gente chama de prova de fogo. Vamos lá. Farinha. Um pouquinho de farinha de trigo, só para ele não colar. Pode passar na mão. Vai me seguindo. Pega. Ramassa ele bem. Tem que ser tudo igual. Mais ou menos. Batista, você tem uma régua aí. 3 centímetros por 16. Acho que o tamanho é bom, né? Alguma dúvida? Não. Então, isso é a prova de fogo. 10 caftas. Tudo regular. 3 centímetros por 16. Vamos finalizar o nosso baba ganous de giló? Vamos, vamos. Então, vamos botar tudo isso aqui dentro. O cheiro bom da taína. Azeite. Bastante. Pode botar. Vai, 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 vai! Aí você vai sentindo. Ainda falta sal, mas tudo bem. Vou acertar aqui dentro. Vamos lá. Finalizando nos caftas. Vamos fazer duas. Eu quero que ele toste, tá? Um pouquinho, que ele fique crocante por fora. E macio por dentro. Vamos montar? Vamos lá, emplatar, né? Emplatar. É o seguinte. Vamos fazer bem bonitinho? Uma bela colher de baba ganous. Olha bem o que eu vou fazer, tá? Bota a colher assim e dá uma puxada. A mesma coisa do outro lado. A mesma pra cada lado. Vamos comer? Melhor parte. Bom apetite. Pega um pouco de caftal, um pouquinho de geló. Não é um plato que se come com os olhos, mas tá bom. Muito bom. Vamos lá. Vamos lá.